A CIDADE NO BRASIL Sua consciência Não precisamos falar o que�za A CIDADE NO BRASIL Música O que deixamos de um carro definitivo Está tão longe, não conseguimos Nada sabemos fazer É pra isso que se ter um recognise Assim já te recebido Um banquidade semelhante Assim já te recebido Soja, sigo, sei, ós de fêmea Questão, as três nasPadres Sabe a cidade, sei, no As três nas хватes Sabe a cidade, não sei, sei, não Sou aürü, a Suicida, sou a cidade serene Não sabe, não sabe a luz Sabe a palavra, não sabe a luz Estamos a palavra, pelo menos um batado A CIDADE DE CEMESÉRIO É isso, mas agora como é que é progredor? Deve estar, deje olhar, olhe doura de cabecão No horário grito, peça-nos e pago Tô com os peixos Como é que é mole? Apoise! É ver esse movimento, agora, sem medo! Para os peixos, sem medo! É isso! Obrigado, mole!